Te vi, já te quis, me vi tão feliz E como hoje o que pra mim era sono Sobri, eu dei te provar O que eu soube falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz E como hoje o que pra mim era sono Sobri, eu dei te provar O que eu soube falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava Eu não imaginava te merecer Agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber Eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu não imaginava te merecer